Oi gente, eu sou a doutora Ana Maria do Filhotes Online e hoje nós estamos aqui no BH Tosa pra gente falar um pouquinho sobre limpeza dos olhinhos, limpeza de ouvido dos filhotinhos e se vocês gostarem do nosso vídeo de hoje, deixa um like aí pra gente se vocês tiverem alguma sugestão, alguma dica, deixa nos comentários e a gente faz um novo vídeo pra ajudar a esclarecer Vamos ao vídeo? Muito obrigada! Hoje nós vamos usar os seguintes produtos Pra limpeza dos olhos, a gente vai usar o iCleanUp e para limpeza dos ouvidos, a gente vai usar o Limpisoto A gente tem também este produto, que é um pó para retirada dos pênis Eu vou explicar mais adiante como é feito esse procedimento A gente usa luvas também, pra não haver nenhum tipo de contaminação Pode ser até uma luva descartável, qualquer tipo de luva Cotonetes E o algodão, um pouquinho de algodão Aqui, no caso hoje, eu estou com o Shih Tzu O problema, o grande problema do Shih Tzu em questão de cheiro é essa região do olhinho Muitas vezes a gente recebe um Shih Tzu no pet shop, pra banho e ele tá com um cheirinho ruim Não é o corpinho, na maioria das vezes é essa região do olho que fica com um mau cheiro Porque há um acúmulo de lágrima e essa lágrima, ela forma uma bactéria tem uma bactéria que reage com essa lágrima e dá um cheiro muito ruim Então, às vezes, mesmo depois do banho, é difícil tirar totalmente o cheiro dessa região Então, pra isso, a gente usa um produto específico que é, o que eu já mostrei pra vocês, que é o iClean Up, né? A gente molha um algodãozinho com o produto E a gente vai aplicar aqui nessa região A gente passa de cima pra baixo pra retirar toda a sujeirinha que tiver aqui Lembrando que é legal, no caso do Shih Tzu retirar esses pelinhos que ficam nessa região Já aconteceu com a gente e em outros pets também, com certeza no banho e tosa, de aqui formar uma ferida até por causa do acúmulo de secreção que fica no olho Então, essa região, ela merece um cuidado especial principalmente no caso do Shih Tzu Então, fazendo isso, pelo menos uma vez por semana duas vezes por semana, você tira esse cheirinho ruim que fica quando a gente pega o cachorrinho O corpinho, muitas vezes, não tem cheiro O cheiro pior é essa região mesmo Então, isso aqui requer muito cuidado Para limpeza dos ouvidos, a gente vai usar o limpezoto E eu vou dar uma dica aqui pra vocês que eu acho muito importante Todo procedimento que você tiver que fazer com o cachorrinho, com o filhote ou com o cachorro já adulto Coloca num lugar mais alto, como eu estou fazendo aqui agora Por quê? Se você fica com o animal no colo, eles ficam achando que a gente está brincando com eles, que a gente está fazendo outras atividades Então, ele não fica quieto Esse animal, como ele é um filhote, ele não é quieto mesmo Mas, de qualquer forma, num lugar mais alto, ele respeita mais Então, a gente consegue fazer mais os procedimentos que a gente precisa fazer Então, coloca numa mesa, põe uma toalhinha pra ele não escorregar E aí, você vai conseguir fazer os procedimentos necessários No caso aqui da limpeza do ouvido, que a gente vai fazer agora A gente molha o algodãozinho com o produto Vira o cachorrinho com a cabecinha um pouquinho inclinada E passa o remedinho lá dentro do ouvidinho Dessa forma Olha, não machuca, é delicado Não é apertando Simplesmente tirando a sujeirinha de todas as dobrinhas que tem no ouvidinho Você descarta o algodão E pega um outro pra fazer no outro ouvido Pra não haver contaminação Vai fazer o mesmo procedimento no outro ouvidinho E vai limpar também, tirando toda a sujeirinha que tem lá dentro Principalmente essa parte mais externa Pode limpar, inclusive, a parte mais externa do ouvido também O cotonete, ele é pra ser usado somente nessa parte externa aqui Não é pra enfiar lá dentro do ouvido É somente nessa parte mais externa Deixa eu mostrar aqui bem pra não haver confusão Olha, só onde tem essas dobrinhas Então, só aqui, só desse jeito Quem vai poder fazer uma limpeza mais adequada No caso, somente no veterinário Olha, tem muito pet shop que usa no banho e tosa a pinça mostática Para enrolar o algodão e fazer a limpeza do ouvido do cachorro Eu não recomendo, isso é uma coisa muito perigosa Porque a pinça é dura, ela tem essa parte de ferro Que machuca o ouvido do cachorro Não é desinfetada Então, não pode ser usado Então, usar somente um cotonete descartável Jogou fora, acabou E a pinça é perigosa Não é pra ser usada nesse procedimento de limpeza do ouvido Ela vai ser usada em outras situações Que eu vou mostrar aqui pra vocês agora Em situações especiais E que normalmente quem faz isso é o veterinário E não o pessoal do banho e tosa Que é a retirada dos pelinhos do ouvido Isso eu só recomendo em caso de um otite Um problema mais sério Em que a gente precisa que o remédio entre no ouvido Pra isso a gente precisa tirar um pouquinho dos pelos Porque senão o medicamento fica retido do lado de fora Para a retirada dos pelinhos do ouvido Nessas situações especiais que eu falei A gente usa esse pó pra retirada de pelos E pra limpeza de orelhas O que que acontece? A gente coloca o pozinho no ouvido A gente coloca Eu não vou colocar nele porque eu não vou retirar Só vou mostrar pra vocês como é que é feito o procedimento Coloca o pozinho lá no vidinho do cachorro Faz uma massagenzinha Deixa ficar um pouquinho Aí você vem com a pinça E faz a retirada dos pelinhos E o pelinho sai com muita facilidade E aí ele não machuca a orelhinha do cachorro Mas lembrando que essa retirada dos pelos Ela é feita somente com orientação do veterinário Isso não é pra ser feito em casa E não é pra ser feito em situações normais no banitosa Em algumas situações específicas Sob recomendação do veterinário Pode ser feito sem problema Mas somente nessas situações O pelinho serve de proteção do ouvido Então ele protege a entrada do ouvido Contra as sujeiras e tudo mais do lado de fora Mas em algumas situações realmente é necessária essa retirada Bom gente, então pra encerrar esse vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu só queria lembrar uma coisa que é o seguinte Essa limpeza do ouvido mais profunda Então ela é somente pra ser feita por veterinário Não tente fazer isso em casa Porque às vezes vai machucar o cachorro Vai piorar a situação Outra coisa que eu acho interessante Em relação à limpeza do ouvido Que eu esqueci de falar anteriormente É que se você fizer uma limpeza Pelo menos uma vez por semana Você detecta problemas mais graves Que poderiam piorar Você fazendo uma limpeza semanal Você já detecta com mais antecedência Um problema de uma infecção Que poderia ser resolvido muito mais facilmente Tem gente que não olha pro ouvido do cachorro Quando vai ver já tá cheio de problema O cachorro já tá coçando E tem problemas sérios Às vezes até cirúrgicos Que acometem os animais Então tomar esse tipo de cuidado E a gente tá encerrando hoje então Espero que vocês tenham gostado E se vocês tiverem sugestão Quiserem mandar pra gente alguns temas Que a gente possa passar pra auxiliar E eu agradeço Muito obrigada E aí Tchau, tchau.